O que é que eu vou focar, né? Eu vou ficar doido, eu vou ficar apaixonado por você, eu não pegando esses... Sabe que eu sou vivo, mano, eu vou ter um tremo, cuidado pra filmar. O Japa, ele gosta do close, eu gosto do close, eu gosto do close. Mano, eu gostei desse timbre aqui, ó. Eu pensei no refrão só ser a primeira metade, que já existe, tá ligado? E aí, a segunda metade que fala da... Aí, foi. Olha pra mim! E aí, foi. E aí, foi. E aí, foi. Ele está começando a cantar O que eu tô achando? Não sei se precisa ter as tradições, será que não é o melhor som? Só que quando toca, mano, o amigo passa. O que eu tô achando?